A ANP é a entidade que detém 86% da produção nacional de pera rocha, uma variedade de pera de origem nacional da região de Sintra. O principal objetivo passa pela divulgação deste produto, tão conhecido dentro e fora do país. Nós estamos muito presentes nas feiras, tanto a nível nacional como internacional. A última que agora fomos foi à feira de Fruit Attraction em Madrid. E, portanto, passa mesmo por levar também a pera rocha a outros mercados. Portanto, fazer a prospeção de mercado para termos um produto nosso lá fora, que é sempre importante também para dar a conhecer Portugal. Uma associação de âmbito nacional que levou até que frecha alguns produtos feitos a partir de pera. Da conhecida compota aos snacks de fruta, há opções para todos os gostos. Temos o vinagre de pera rocha, temos a pera glosa, temos poreste fruta, temos a fruta que agora também está conhecida, é a fruta desidratada, que também é feita com pera rocha e depois adicionam outros produtos, como ginja, limão, gengibre, pronto. Para ser produtos diferentes, mas tudo feito à base de pera rocha. A Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha pretende também renovar a marca rocha do Oeste e projetar a pera rocha como fruta de referência nacional e internacional. A Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha 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 A Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha